Tentando pensar em outra coisa. Sabe que é difícil esquecer uma pessoa que a gente gosta. Sei. É que quando a gente gosta de alguém, é muito difícil parar de pensar nessa pessoa, né? É. Estamos falando da Kiara, né? Eu tô. Não sei você. É, eu também. Fazia tempo que eu não te via rindo. Como está? Bem. Bem, agora que tô te vendo, melhor ainda. Pensa bem, Aitana. Uma colaboração entre Mara e Twin Melody ia bombar nas redes. Eu já te expliquei que ela tá muito arrependida. Por que você não vem e conversamos pessoalmente os três? Ah, perfeito. Te espero no likes. Tudo isso é culpa sua. Se não tivesse deixado elas colaborarem com o Iandino, nunca teriam se conhecido e nem ficado amigas da Carminha e dos Be Useless. Que cara é essa? Ativou o modo zumbi? Quê? Ah, desculpa, é que eu... Eu tava... Quer saber? Não me interessa. É melhor você sair. Tá enchendo a minha sala de energia ruim. O que deu no Guilherme? Não sei. Ele tá bem? Não sei. E não me importa. Bom, eu tenho uma coisa que vai mudar o seu humor em tempo recorde. E o que é? Olha com seus próprios olhos. Eu aposto que essa foto vai acabar com a Carminha. Não sei. Não me interessa. Quê? Next. Mas eu pensei que ia se interessar, por quê? Eu não tenho tempo pra fofocas. E você? Também não. Seu canal ainda não se recuperou. Seu canal ainda não se recuperou.